Não tenho ouvido as intrigas dessa gente O meu desejo vem de um lindo sentimento Que é só seu e ninguém mais vai desfrutar A inveja causa um ressentimento Mas o nosso amor vai superar Se o nosso romance terminar Só vai dar prazer a quem fez você se atormentar Pense bem antes de me deixar Quem sabe eu não, quem não queira também Ocupar seu lugar Amor, esse meu sonho tão sonhado É se eu contigo vou realizar Pra quem se torturar com o passado Ao teu lado Vou viver pra te amar Amor, esse meu sonho tão sonhado É se eu contigo vou realizar Pra quem se torturar com o passado Ao teu lado Vou viver pra te amar Não tenho ouvido as intrigas dessa gente Que infelizmente tá querendo O nosso fim Se depender de mim vai ser pra sempre Não tenho ouvido as intrigas da gente Que é só seu e ninguém mais vai desfrutar A inveja causa um ressentimento Mas o nosso amor vai superar Se o nosso romance terminar Se o nosso romance terminar Só vai dar prazer a quem fez você se atormentar Pense bem antes de me fez você se atormentar Pense bem antes de me deixar Amor, esse meu sonho tão sonhado Esse meu sonho tão sonhado Se eu contigo vou realizar Contigo vou realizar Pra quem se torturar com o passado Ao teu lado Vou viver pra te amar meu amor Amor, esse meu sonho tão sonhado Esse meu sonho tão sonhado Esse meu sonho tão sonhado Se eu contigo vou realizar Pra quem se torturar com o passado Ao teu lado Ao teu lado Vou viver pra te amar Valeu!